Fiquei, deixei acontecer e isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasia, divide essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada E quem sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada E quem sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado é seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada E quem sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Donde se ouve estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada E quem sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Donde se ouve estou enlouquecendo Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê Deixei acontecer E isso tudo me apavor Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas quem eu tenho é você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Monde se ouve estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Monde se ouve estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Monde se ouve estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Monde se ouve estou enlouquecendo Fica comigo Fica comigo Fica comigo